Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Que assombroso, rapaziada. Isso aqui tá parecendo aquele filme de terror. O que será que a gente vai encontrar pelo caminho? Um lobisomem, uma alma apenada, olha, aqui dá pra ver mais, olha, completamente debaixo da cerração. Hoje tá bom, sabe pra quê? Pra uma caminhada noturna. Quase duas da manhã, rapaziada. Vamos sair na calada da noite. Espero que ninguém me dê um tiro, confundindo com o ser sobrenatural da noite. Partiu caminhada. É, rapaziada, nosso primeiro visitante da noite. Nosso primeiro visitante da noite é um tatu. Isso porque é 1h53. Hoje é dia 20 de setembro. Já encontramos o primeiro tatu. E a gente tá aqui se encaminhando. Ah, ele tá indo lá pro meio da rua. Vai pra grama, meu filho. Vai pra grama, senão você morre atropelado. E foi embora. É 20 de setembro. Quase duas da manhã. E nós aqui procurando tatu. Agora a gente vai... A gente veio do centro da cidade. Cortamos daqui por dentro. Estamos em direção ao periquitão. Lago. Hoje tá bom pra testar o laser, né? Ainda bem que eu trouxe. Daqui a pouco eu volto. Quase duas da manhã. Estamos em frente ao lago. Uma acerração violenta. Não dá pra ver nada. Ah, dá pra ver até o foco da lanterna no celular. Então, a acerração que tá. Aí. Não dá pra ver nada, né? Largo. Vamos aumentar o turbo. Aí. Dá pra ver. Dá pra ver no céu. Pena que no celular não capita a acerração. Que pena. Mas olha lá. Até lá na árvore, ó. Você tá louco. Vou aproveitar a testar o laser. Vamos ver o que que faz. A acerração é pra ficar legal, né? Ó. Dá pra pegar, hein? Hum? Ah. Quase isso. Essa tá bem legal. Olha que legal. Ah. Não dá pra ver. Que triste. Dá pra ver só um risquinho verde. Aí lá no céu. Olha lá. Aqui pega. Olha lá. Dá pra ver um risquinho verde no céu. É legal. Mas aqui perto não pega. Pega só um brilhinho. Que é bem legal também, né? Ah. Agora dá pra ver uma coisinha ou outra. Bem legal. Blazer. Tá. Chega de testar. Daqui a pouco eu volto. Eu vou continuar caminhando porque a acerração tá... Tá forte. Tá sinistro. Tá bom. Duas da manhã. Acabei de encontrar um alicate aqui. Em bom estado. Mas a caminhada já valeu a pena. Porque se eu achei um alicate. Eu que gosto de pescar. Aí tá bom. O cabo tá meio zoado, mas ele tá bom. Tá quase nem enferrujado. Aí. Tá novinho. O primeiro alicate da noite. Encontramos um alicate. E... Nossa caminhada continua. Bom. Já encontramos um tatu. Um alicate. E um pato. Cueque. Dá pra ver o patinho? Patinho. E... Tadinho. É que eu não estou segurando a lanterna pra gente. É meio ruim. Ela tá apoiada no meu ombro quase. É. Tá bom. Já vimos o patinho. Cueque. Cueque. Tchau. Cueque. Tá bom. Chega. Aquele lindo momento que você está caminhando. Aquele breu. E o poste fica piscando a luz. Tá. Apagou. Sem ver. Seria um bom sinal ou mal presídio? Será que vamos encontrar um lobisomem? Ou será que isso já é um aviso pra eu desistir? E aí eu hein. Que sinistro. Do nada o poste começou a piscar. Olha lá. Hum. Isso que eu estou perto do cemitério. Encerração. E cara. Tá uma noite tão sinistra. Tem que ser muito doido pra fazer o que eu faço. Preciso de companhia já. Tô precisando de uns brothers. Umas brothers. Umas brothers. Pra me acompanhar nas aventuras. Quem aí topa? A aleada. Os caras derrubou um enxame de abelha gigante. Olha isso. Eles apodaram as árvores. Apodaram todas as árvores. E esse enxame de abelha. Tava aí perdido. Imagina a corredeira que os caras começaram a cortar isso aí. Estamos aonde? Vamos se aproximar. Que tal uma caminhada dentro do cemitério? Duas e quinze. Acho que não dá nem pra ver, né? Não. O metrô não conhece. Cemitério Municipal. Não tá muito claro. Meio escuro. Vamos ver se a gente ilumina. Velório Municipal de Santa Cruz da Conceição. Tá dentro também. Chega de filmar antes que alguém chama a polícia e fala que estão loucos. Iluminando a cidade. Enfim. Vamos continuar. Já encontramos um tatu. Já encontramos um pato. Um pato bem grande. Dá uma panelada, hein? Já encontramos um alicate pelo caminho. Já encontramos um poste que acende a paga do nada. Mas foi bem bizarro. Porque, tipo... Bem na hora que eu passei debaixo dele, ele apagou. Falei, vou pegar o celular. Daqui a pouco ele começa a piscar. Mas não deu outro. Seria um aviso pra mim voltar? Pra casa? Porque ainda falta... Deixa eu ver. Caralho, falta... Falta muito, muito, muito ainda pra dar a volta. Eu tô quase passando o cemitério. Duas e quinze da madrugada. E nós aqui, fazendo caminhadinha noturna. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Falta parcerias. Onde estão meus amigos? Meus queridos amigos? Venham fazer uma caminhada noturna. Vocês vão gostar, ele disse. Mais uma noite sombria pela cidade fantasma. Doze e vinte da manhã. Já estamos cansados. Não dá pra ver nada. Serração pura. Cara, cenário perfeito pra acontecer algo sobrenatural, não? Vamos aguardar. Continuando a nossa caminhada. Vários patos. Não vai dar pra ver. Eles estão bem longe. Mas estavam todos aqui na areia. Tem um, dois, três, quatro. Quatro quacks. Não dá pra ver. Tá bem escuro. Lago na Serra São Pura. Cenário ideal para um filme de terror. E a gente vai continuando. Vamos ver até onde vamos. Será que voltaremos inteiros desta aventura? Será que vamos encontrar um dobisomem? Uma capivara assassina? Um pré-raivoso? Uma perdiz perdida? Não percam o próximo episódio, hein? Eu tô aqui, olha lá. Eu tô parecendo o Moisés, né? Um cajado na mão. Unicarma que a gente usa. Um pedaço de pau. O turno. A câmera. A toca. E a coragem. Bora pra mais uma aventura. Não vamos esquecer o... O cantil de água, né? Porque o cantil de água é importante. Agora que eu comprei esse cantil. Ele é pra bicicleta, né? Só que ele tem capacidade pra 3 litros. Ou seja, é bastante coisa. 3 litros dá pra hidratar legal. A gente vai fazer um percurso de 9.5 km. Isso só em volta do lago, né? Contorno. Mas o tanto que eu já andei da cidade até o lago. Pra fazer o percurso certinho. Vai dar mais de 10 km. Com certeza. Bela conta, não? Olha, parece que temos visitas. Temos mais umas pessoas no lago, ó. No entanto... Como eu estou sozinho. O pessoal vai assustar, né? Porque tipo, todos de preto. Esse chapéu doido. Essa... Máscara de caveira. Aí fica complicado mesmo, né irmão? Tomara que não assustem. Provavelmente é um casal namorando, né? E enfim... Não dá pra ver nada. E agora? Vou passar pela rua. Assim dá menos... Menos intenção ruim, né? Que aí o cara tá andando no meio da rua. Encerração forte. E vamos que vamos. Ah, é. Casalzinho namorando. Não vamos filmar pra cá nem nada. Vamos desligar. Caraca. É impossível não assustar comigo desse jeito, né? Esse chapéu pra cena do Shippers Creepers. A balacrava de caveira. Todo de preto. Duas e meia da madrugada. Tem gente aqui passeando no meio do breu, né? Olha isso. Você tá louco, não dá pra ver nada. Olha, é até bonito. Só falta uma nave alienígena passar e levar a gente pra dar um rolê. Mas tá bem sinistro. Hoje tá praticamente, como se diz, perfeito. Uma madrugada perfeita pra... Coisas sobrenaturais. Por exemplo, provavelmente o cara tá namorando. Aí ele tipo... Vê um bulto todo de preto com chapéu. É com certeza um espírito zombeteiro. Não tenho dúvidas. Eu tenho certeza. E vamos continuar. Daqui a pouco eu volto. Rapaziada... Vocês tem ideia de como tá isso? É que tipo, pelo celular, acho que aparenta tá bem menos, mas... Cara, enxerga bem pouco. Olha isso. Que loucura. O lago então, ó. Tá um breu danado. Olha. Totalmente... Agora eu acho que assim dá pra ver melhor. Claro que tipo, pelo celular, parece que dá pra ver melhor. É mais nítido, né? Mas a realidade não. É, tá bem... Bem encerração mesmo. Olha. Até as luzinhas lá longe, tá todas embaçadas. Olha que legal. Caraca, velho. Que top. Vou fazer mais uns testes. Laser potente. Minha ação. Olha, dá pra ver completamente agora, né? Que legal, cara. Muito legal. É legal que dá pra ver os feixinhos do laser. Tipo, ele não é uma luz constante, né? Eles são vários... Várias luzinhas. Parece que tá até andando muito rápido. Muito legal isso. Olha isso. Que da hora, cara. Dá pra ver perfeito. Olha. Tô fazendo graça. Agora dá pra ver, né? Olha. Tô me sentindo o predador do filme. Muito legal. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu ir que tá vindo o carro, eu acho. E com a ajuda do canjado de Moisés, eu abro a comporta. Só que não, né? Que legal, velho. Que legal. Vou dar uma iluminada, né? Parecendo aquele filme de terror, né? Olha isso. Caraca, dá pra ver até a lanterna. Que top, maluco. Olha isso. Olha que legal. Tá parecendo aquele filme de terror, né? Olha. Olha isso. Que top, gente. Olha isso. Parece... Mano, muito top. Ah, mas assim, dá pra ver certinho, né? Acerração. Olha. De onde nós estamos. Ah, meu Deus. Barragem Prefeito José Ganeal. Meu Deus. Brasil. Ah, mas nós estamos fazendo uma caminhadinha no turno. Ah, daqui a pouco nós estamos enquadrados por terrorismo, né? O pessoal da cidade reclamando. Tem um maluco que vem de madrugada fazer coisas de terror. Uhul! Ah, mas gente. Fala a verdade. Vocês tem coragem de fazer o que eu faço? Ah, eu acho que vocês também tem. É que eu tô sozinho. Olha, não dá nem pra ver nada ali. A luz nem chega. Ah, muito legal, né? Mas enfim, vocês teriam coragem de fazer isso? Apesar que, se vocês têm coragem, com certeza vocês fariam com mais pessoas, né? Eu tô fazendo um sozinho Mais de duas e meia da manhã E eu aqui brincando com a lanterna, olha o farol Olha que legal, cara Ah, mas não vai demorar muito pra alguém reclamar pra polícia Ter um maluco na cidade Ah, que massa, velho Que top, que top, 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 top É, muito legal Eu preciso mais de Arrumar uns amigos Fazer umas amizades novas Para fazer caminhada na turno Ah, top demais Chega por hoje Daqui a pouco eu volto Chega de represa, né Já estamos na escuridão total Será que nós vamos encontrar? Será que vamos encontrar o homem? O homem lobisomem? Eu não sei, será? Uma capivara raivosa? Um saci? Ah, minha prima Roberta tem medo do saci Será que ela acredita que existe saci? Ah, eu não sei Eu não sei Tá, mas pode ser que tenha Por que não? Ah, a mula sem cabeça Yara, vocês acreditam nos folclores brasileiros? Ó, na moral O lobisomem até que Num cenário desse O cara sozinho de madrugada Vítima perfeita, né? Apesar que estou com o cajado poderoso de Moisés Para abrir o live e arrebentar a cabeça do lobisomem Até parece, né? Na primeira Primeiro barulho Já taca o cajado E sai correndo pelo Pelo mato feito louco É, mas tirando isso Vocês acreditam no folclore brasileiro? Apesar que, gente Na moral Tirando algumas cositas Eu acredito que existam coisas bem bizarras por aí Lobisomens, alienígenas e etc e tal Forças paranormais, espirituais Essas coisas Eu acredito bastante Já vi algumas coisas sombrias no cemitério É, muito legal, né? Eu nem sei quantos minutos já tem de vídeo Já deve ter uns 15, 20 minutos Vou começar a editar Melhor Vou começar A fazer trechos mais curtos Porque senão vai ficar muito longo o vídeo Bom, rapaziada Já é 12h40 Estamos no final de calçadão Aqui é onde termina o calçadão, né? Até ali só Ali em diante é tudo breu e escuro Aí, essa aqui é a parte mais tranquila Dali em diante É só escuridão total Eu vou filmando aos poucos Mas eu acho que eu vou Deixar a GoPro ligada Hoje eu trouxe Carreguei ela pela metade Porque eu já estava completo disso aí Tive essa ideia de fazer essa caminhada de última hora Porque Quando eu fui olhar o tempo Falei, nossa, está uma acerração do caramba Acho que vai rolar um vídeo legalzinho, né? Mesmo que não tivesse nada acontecendo Mas sempre legal fazer uns vídeos noturnos, né? O engraçado que eu falei de fazer novas amizades E coisa e tal, né? Mas é só reunir a galera que eu já tenho, né, gente? O Brian, o Hugo A dona Stephanie O senhor Hugo de Brando Que a dona está aí, né? Aí, ó Bora, bora, bora Fazer uma caminhadinha noturna aí, ó Ah, deixa eu ver Acho que não esqueci de ninguém Ah, ultimamente eu estou esquecendo de bastante gente Memória não está boa Será que eu peguei Covid? Será que eu sou sequelado? Dizem que quando você pega Covid Você fica meio assim da cabeça Será que eu já estou assim? Mas eu não peguei Covid Já tomei as três vacinas Três doses da vacina E não lembro de ter pegado o Covid Então não estou sequelado Mas um probleminha eu devo ter, com certeza Pra fazer isso de madrugada sozinho E ainda contornar o lago São quase dez quilômetros, cara O lago inteiro E eu vou na moral Mas o convite fica aí, ó Hugo, o Brian Dona Stephanie O Guilho de Brando Dona Tainá Quem mais? O senhor Luiz Felipe também Tá sempre por aí Quer dizer Tá mais pra Leme do que pra cá, né? É só lhe dar um pulinho pra Santa Cruz Deixa eu ver Eu acho que é só Mas é isso aí Daqui a pouco eu volto Se eu lembrar de mais nomes Eu vou falando durante o caminho Beleza? Fui Ah, rapaziada Vamos iniciar A parte escura da caminhada Tomara que Dê tudo certo Eu já perdi a espuminha Do microfone aqui da GoPro Uma pena Mas tá bom Vamos deixar a câmera ligada Qualquer coisa Vamos registrar Um fantasma Um lobisomem Um chupacabra Uma onça Um ouriço Uma jabuticada Eu não sei Enfim Partiu Vamos ver o que dá Vou deixar a câmera ligada Vamos ver o que dá Com o microfone Balançando desse jeito Não fica bom Não fica legal Só que Aí se eu seguro uma coisa A outra fica balançando Que péssimo Acho que assim Dá pra ir levando Quase que eu falei Que tinha um bicho Sentado ali Falei um ET Você até é louco Olha que lugar bizarro Aqui era os aposentados Era, né? Era um clube de pesca Ou um quartinho fechado Para a turma Vim pescar Encerração Tá forte Amanhã a garganta Tá como? Amanhã a garganta Tá firme e forte Só tô louco Cara, que loucura Aí prima Roberta Tostei a moral De sair lá do Rio de Janeiro Pra vir aqui Fazer uma caminhada No YouTube Ela é com Andrei Adrei Eu nunca acerto O nome do rapaz Mas eu vou Vou decorar Caraca Cês tão ouvindo isso? Meu Deus Ó, eu virei Olha o barulho Gente Parece que a gente Estalando o dedo Aqui atrás de mim Galera Que que é isso? Tô ouvindo esse barulho? Parece que tava Cada vez mais perto Aí eu já Sem pra onde fugir Que coisa bizarra Vou continuar Ou será que era Minha imaginação? Eu acho que era Minha imaginação Mas tipo Tava tão estranho Como que eu vou Explicar pra vocês O que acabou de acontecer? Parece que tava Estalando o dedo E tava Cada vez Chegando mais perto Eu conversando aqui Com vocês Tipo De boa Eu tava Com uma leve impressão Que tava chegando Mais próximo Aí eu parei E olhava pra trás Aí tipo Toda vez que eu parava E olhava pra trás Parava Cara Isso foi muito bizarro Isso foi muito Bizarro E se tinha um ser alienígena Invisível Eu não vi Ele tá me perseguindo Esperando a hora certa Pra me atacar O que pensa? Que agora aqui Não tem nada Só tem mato Cara Isso foi muito bizarro Me arrepiei inteiro Eu não sei se Pela câmera Vai dar pra ver Mas tipo Cara Isso foi muito bizarro Muito Muito bizarro Começou a instalar Não sei se a câmera Captou Instalou 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 Eu conversando Com vocês Não tava prestando Muita atenção Eu escutei Uns barulhinhos De longe Instalo E Não me importei Mas começou A ficar muito forte Começou tipo Parece que tava Vindo na minha direção Aí toda vez Que eu parava E olhava pra trás Parava Cara Isso foi muito bizarro Muito bizarro Não sei O que foi isso Mas me arrepiei inteiro Você tá louco Tem um alarme tocando Lá na frente Desliguei a primeira lanterna Vou economizar Porque essa lanterna De cabeça aqui Ela é meio fraca Enfim Achei bizarro Achei muito bizarro Tomara que na gravação Tenha captado Um áudio Já pensou Se capita Além do áudio Dos estalo Capita Uma voz Falando alguma coisa O cara Veio na minha reta Você tá louco Cachorrado latino Tá tudo preso Voltaram a ligar As lanternas Galera Isso foi Extremamente bizarro Vou deixar aqui Registrado Tá Eu tô acostumado A fazer as caminhadas Noturnas Mas tipo É normal Você escutar Um barulho Ou outro Mas isso Foi bem bizarro Cara Olha isso Tá tudo Branco Olha Que geada Essa ração Tá forte Aí Vou arrastando Enfim Vamos ver o que dá Acho que vou deixar Essa aqui ligada Também O ruim Que ela é muito forte Tá bom Vou deixar Essa aqui Desligada Então Já temos mais Alguma coisa Ali na frente É um gato Acho que por hora Vou deixar Essas Duas lanterninhas Aqui mesmo Vamos ver O que vamos Encontrar Pelo caminho Hoje Além da geada Olha isso Inteirinho Branco Cê tá louco Oi Até bonito De ver Bizarro Não a geada Tá Eu falo Do barulho Não sei Se tava Na minha imaginação Ou sei lá Cara Deu a impressão Que tava vindo Na minha reta Algo invisível Fazendo estalo De dedo Cara Tô torcendo Muito pra E pior que a câmera Tá no microfone Ela não tava Pegando som ambiente Queria que ela Tivesse pegando Som ambiente Aí provavelmente Ia dar pra escutar Acendeu uma luz Trecho Completamente escuro Vocês tem ideia Da escuridão Que tá isso Vocês tão louco De madrugada Quase três da manhã Olha como aqui tá forte Nem a baterna Tá conseguindo Pegar nada Temos mais um olho Brilhante ali na frente Não dá pra ver O que é Vamos usar É um gato Não É um gambá Pequeno gambazinho Dá pra ver Olha lá É um gambazinho Mas meu amigo Você não pode ficar aqui Né Vai Não fica no meio da rua Não Que o pessoal Passa por cima de você Olha lá É um gambazinho Tomara que a câmera Focalize Olha lá Lindo gambazinho Esse até que é grandinho Bizarro E assustador A caminhada noturna Vamos continuar Parece que andou chovendo Cheiro de frango Bem forte Essa é ação forte Muito forte Cara Isso aqui é Extremamente sinistro Aí eu me pergunto Você de casa Quase três da manhã Uma baita acerração Você sozinho Você teria coragem De encarar a caminhada noturna Cheirão de churrasco Vamos apagar mais uma lanterna Economizar a bateria Aí nós estamos desgrabando Essa é ação extremamente forte Eu estou falando baixo Porque é três da manhã E aqui aos lados Tem umas casinhas De pescador Gente Eu não sei ir na câmera Se dá pra ver Mas Olha essa ação Você está louco Olha isso Eu não estou enxergando nada Meu Deus Galera Se hoje não for Abduzido por um alienígena Uma nave alienígena Ou ser atacado por um lobisomem Não garanto nada Porque olha isso Cenário de terror completo Completamente escuro O breu Meus amigos Tem que ter coragem Olha isso Eu estou passando Pai das granjas O cheiro de frango Que atraiu o gambá É danado Para atrair os lobisomes Por causa do cheiro do frango Por causa do cheiro do frango E torcer para nenhum maluco Me atropelar também Acho meio difícil Alguém estar Nessa madrugada Andando por aí Mas está bem forte A acerração Vou fechar o foco Da lanterna Talvez para mim Eu enxergue melhor Não sei vocês aí de casa Tomara que o áudio também esteja bom Galera Está muito forte isso Eu não estou enxergando nada Vocês têm ideia disso? Gente Com duas lanternas Olha isso Eu enxergo o chão de beleza Mas aqui a acerração Olha isso Eu vou pôr aqui na frente da câmera Para vocês verem Tipo Dá para ver? Olha isso Caracoles Entre o bizarro E o assustador O que é mais assustador? Encontrar uma aberração na rua? Ou dar de cara comigo De madrugada Com Esse monte De coisa preta Um monte de Capuz Estouca Aquele chapéu De Boina preta Máscara De cadeira Não posso ir fazendo barulho Não é água Acho que é água Galera Isso aqui está muito sinistro Muito sinistro Eu vou deixar a câmera Gravando E vou me hidratar um pouco Vou tomar um pouco de água Já estou com bastante sede Ainda não se deparamos Com nenhuma Coisa muito sobrenatural Tirando o estalo de dedo Que foi bem sombrio Cara, sério Aquilo me deixou todo Todo arrepiado Na moral Você está louco Tive a sensação Que tinha algo se aproximando E cada vez que eu Fingia que não estava escutando Parece que estava chegando mais próximo Cada vez mais próximo Aquilo foi realmente muito sinistro Mas Como pode ser só minha imaginação Porque De noite Madrugada Escuro Então provavelmente Seus ouvidos Seus olhos Eles começam a te enganar Entendeu? Isso Porque a gente não está No ponto mais crítico ainda Na última caminhada Que eu fiz Ainda aconteceu Aquele barulho no mato Lá que eu quase saí correndo Aquilo foi muito mais sinistro Vamos ver Tomara que não aconteça Nada de tão Tão forte assim Porque Sinceramente Eu não tenho mais perna Para correr Ainda mais Tipo Já andei mais de 3 quilômetros Tipo Já estou meio cansado Já sou velhão Quase 40 anos Eu não aguento correr não Gente Para mim correr É complicado Vamos ver Fica na Fica nas mãos de Deus Eu rio Mas é sério Galera Essas horas Tem que ter muita fé Para fazer as coisas E não ter medo Você vê aqui Cemitério Eu só parei de ir no cemitério Outro dia me falaram Parou de ir no cemitério Mas é que A prefeitura colocou Muro nas entradas Antes Podia entrar a qualquer hora Que tinha as passagens Ficava livre Além de ir no cemitério Além de eles fechar o portão Eles também Colocaram câmeras E tipo Eu não vou pular o muro Para chamar a polícia Entendeu Tudo bem que eu não vou fazer nada demais Mas Fica estranho Ainda mais do lado Ali da fábrica Tem uma fábrica Bem ali do lado O pessoal pode ficar Meio Preocupado Então fica Fica assim Fica meio tenso Muito legal Daqui a pouco Estamos passando Pelo senhor Leveguim O sítio dos leveguim Opa Escutei um rosnado Tô ficando oco Não Escutei um rosnado É onça Tô na merda Bom Eu escutei Mas Eu não sei se no vídeo Saiu Enfim Vamos esperar que sim Mas como eu não sou besta Eu vou continuar andando Apesar que Tô com o cajado do Moisés Que não vai resolver bosta nenhuma Provavelmente eu só ia dar Na cabeça da onça E Provavelmente Vocês vão encontrar esse vídeo Algum dia Olha eu falando merda Tem uma galerinha que me acompanha Sempre vejo Quando me vê Ou me manda um zap Falando que assistiu o vídeo Que acompanha Isso aí deixa a gente muito contente Quando vocês quiserem passar Um cagaço aqui comigo Vocês colam aí Vocês combinam comigo Aí a gente faz um vídeo aí Faz um vídeo aí A onça atacou todo mundo Matou todo mundo em geral Olha que susto Viu o negócio passando ali Reflexo Prantação 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 Galera Agora eu sei onde eu tô Tô quase chegando no leveguim Tô chegando na bifurcação Pra cima é a pedreira Pra direita é a pedreira E pra esquerda é o leveguim Ponte do Piva Onde eu já fui pescar Inclusive tem um vídeo pronto Quer dizer Um vídeo pronto Eu podia postar o vídeo Eu postei esses dias Ontem Antes de ontem Ah Na verdade eu postei É Bom Foi esses dias Postei de um vídeo do Da Da Manifestação Pro Bolsonaro Que era de 2018 Eu postei porque Ficou lá empilhado E Eu tinha que postar alguma coisa E como eu vou cobrir agora O evento do dia 23 Tem um evento agora Do dia 23 E eu vou cobrir Então vai ter Pro segunda parte Mas fica bem legal né Não sei se vocês São contra ou a favor Enfim Não importa Importante que o vídeo Está lá Um vídeo muito legal Manifestação Pro Bolsonaro Pro povo de Leme Vai ter uma manifestação Agora dia 23 Parece que vai ser top demais Que vai dar muita gente Com certeza eu vou estar lá Começa às 8h30 da manhã E eu acho que vai render Um bom vídeo E nós estaremos lá Cobrindo o evento Porque vai ter Porque vai ter a galera De toda a região Leme Pelas Nungararas Enfim Vai estar a galera De toda a região Caraca Vocês escutam os barulhos Dos pássaros Algumas coisas bizarras Não é pra qualquer um não Isso eu falo gente Parece que eu vi uma lanterna Vindo de encontro com a minha Ah não Foi o prisma Reflexo Bateu na poça lá Daqui E bate aqui na água E reflete lá na lâmpada Na lâmpada Reflete lá na árvore Foi meio bizarro Galera Chegamos na metade Do evento Tomara que a câmera Aguente até lá Agora aquela parte Que eu tenho que fazer Silêncio Ou tentar Pra não atrair A atenção dos cachorros Que ali tem bastante cachorro Pelo menos tinha né Esses dias que eu fiz a caminhada Eu não escutei eles Mas enfim Não quero chamar a atenção Dos cachorros Porque incomoda Assusta o pessoal Que tá dormindo Porque três e pouco da manhã Cachorrada latindo Feito louco Vai que o cara Tem uma arma E começa a atirar Achando que é bandido E na verdade Não é bandido né É só um humilde Shinigami Passando na sua rua Enfim A noite tá bonita A cerração parece que passou Tipo Passou mesmo Porque agora É Tem um pouco ainda A lua Nossa gente Que cena linda É a lua E a cidade De Santa Cruz Lá na frente Os pontinhos vermelhos Lá ó Muito legal A lua Que cenário top Gente Aconselho Você que sofre De depressão De angústia De ansiedade Tem vários desencantos Pela vida Una-se É o Shinigami Joe Shinigami Joe A solução Para os seus problemas Só que não Mais problema Do que eu É Vamos tentar Contar essa história Só que não Hoje não É mesmo Deixa eu fazer silêncio Por causa dos cachorros Agora eu vou fazer Uma caminhada Em silêncio Tá porra Já achamos uma Uma cobra Agora que eu vi Dá pra ver a cobra Olha lá Deixar bem embaixo Aqui Uma coral Claro que ela Não vai me fazer mal Não vou Atacar Porque ela também Não vai me atacar Não é o intuito dela Mas é uma coral Pequena até É Não é tão pequena Não gente A coral Está ali Acho que eu vou Vamos fazer um vídeo Pelo Soler Aproveitar Vou deixar assim Para ver Uma coral Com certeza É uma coral Agora dá para ver melhor Ela não é grande É inofensiva Para quem não vai mexer com ela Estou iluminando Mas Enfim Não vou mexer com ela Ela está atravessando a rua Deixa ela atravessar a rua Numa boa Ela atravessa para lá E eu continuo o meu caminho Mais um animal silvestre Aí Tá bom Chega por hoje Rapaziada Mas agora eu tinha assustado Porque tipo Eu bati a mão No bolso Cadê o celular Eu falei Putz Perdi o celular Perdi o celular Já perdi a capinha da câmera Quer dizer A borrachinha A espuminha Para ruído Estou usando Ela nua e crua Perdi Perdi a borrachinha É Fazer o que Não tem problema Já estou cansado Vou deixar gravando Mas Ali naquelas luzes Ali na frente É onde fica os cachorros Então eu vou tentar Fazer um pouco de silêncio Para os cachorros Não ficarem fazendo bagunça É mais pela bagunça Tá gente Que nem eu falei O cara está dormindo Tranquilo lá E de repente Assusta Porque os cachorros Estão avançando E tem um cara Passando meio da rua Com uma lanterna Então meio Assusta E eu não quero incomodar As pessoas Eu quero que elas Saibam que eu nem existo Aqui Enfim Vamos continuar a caminhada Agora em silêncio Como sempre Mais aferração Principalmente perto do rio É bem forte Que pariu Com certeza Com uma capilara Não sei se deu para ouvir Meu Deus Que tenha sido um capivara Que puta Que pariu Fez um botão Caralho Que barulhão Será que aqui eu estou safe Porque a coisa não é Corre para o lebrinho Mas que barulhão A ponte do Piva Eu vim pescar aí outro dia Fez um barulho Mas eu não vi nada Eu costumo ficar ali Debalho dessa ponte aqui Eu fico naquela Cradeirinha ali Apesar que pelo barulho Pode ter sido uma Provavelmente Beira de rio Só que eu não escutei Barulho de água Escutei Barulhão Será que foi algum boi Que Não Eles não iam ficar aqui na beira É provável Que tenha sido uma capivara Provavelmente Foi uma capivara Provavelmente E nós Continuando na floresta Perdidos Eu acho que na câmera Não captou novamente O áudio Mas agora a pouco Fez um barulhão Eu estou repetindo Porque eu esqueci Que eu estava Estava sem o microfone Na mão Então tipo Eu nem sei se gravou Meu áudio falando Enfim Meu áudio falando Gente Vocês perdoam o erro De português Eu fiz até o ensino médio A floresta Sem fim A lanterna de cabeça Vou deixar só ela Já está bem fraca Praticamente Eu com essa aqui Mas essa lanterna aqui É bem forte Estamos no bambuzal Dona Roberta Oliveira Será que tem saci aí? Bom Quatro da manhã Hoje é dia 20 De setembro Quatro da manhã A gente já está aqui Na frente do camping A GoPro já Descarregou a bateria Normal né Duas horinhas Uma hora e meia Duas horas Não sei quanto tempo Ela gravou Mas se tiver duas horas De vídeo Deus me livre Quem que vai assistir Até aqui né Enfim Galera Eu acho que eu já Vou me despedir por aqui Porque o celular Também deve estar Com 20% de bateria Provavelmente Ele vai desligar sozinho E Eu vou ficar sem Os agradecimentos Então Já vou ficando por aqui Galera Pra quem me acompanhou Até aqui nessa aventura Eu só tenho que agradecer As pessoas Que estão sempre aí Me motivando Dona Roberta É uma pessoa Que eu sempre vou estar Falando aqui nos vídeos Porque é uma pessoa Que está sempre incentivando Então Merece bastante crédito Então É isso aí rapaziada Pra quem me acompanhou Até aqui O meu muito obrigado Quem é novo Se inscreve no canal Está assistindo o vídeo agora Está chegando agora Se inscreve no canal Deixa o joinha Começa a me acompanhar aí Me acompanhar aí nos vídeos Porque tem bastante vídeos legais Assistíveis E é isso Galera Valeu de coração Obrigado É nóis Tamo junto Valeu Eu vou embora Porque 4 da manhã Você está louco Mas estou vivo de novo Nada Sobrenatural Me levou dessa vez Mas não perco Os próximos episódios Tamo junto galera Valeu Fui Não se esquece de Se inscrever no canal Deus está vendo aí Não custa nada E a mãozinha não cai Bora Tamo junto galera Valeu Obrigado Fiquem todos com Deus Fui